Nessa batida não podemos parar Calma, calminho, fique calmo A carmaquilo já vem vindo Vamos balançar, não sei como recusar Nessa batida não podemos parar Calma, calminho, fique calmo A carmaquilo já vem vindo Vamos balançar, não sei como recusar Nessa batida não podemos parar Calma, calminho, fique calmo A carmaquilo já vem vindo Vamos balançar, não sei como recusar Nessa batida não podemos parar Calma, calminha, fique calma, carmafilo já vem vindo Vamos balançar, não tem como recusar Nesta batida não podemos parar Vamos balançar, não tem como recusar Nesta batida não podemos parar Calma, calminho, que calma, caramba, filho, já vem vindo Vamos balançar, não sei como recusar Nessa batida não podemos parar Calma, calminho, que calma, caramba, filho, já vem vindo Vamos balançar, não sei como recusar Nessa batida não podemos... Que isso aí, Thiago? Tô fazendo a prova do Round 6, tô vendo se eu consigo fazer o formato do triângulo certinho aqui Peraí, tô acabando Mas se eu não fazer, você tá ligado que hoje é... Hoje é morte É morte, né? A gente tá acabando Vê se ficou bom, vê se avalia aí Mas o real é dentro de um círculo Mano, é, cê é louco, tô lambendo duridos aqui Salve, salve, rapaziada, carma, filho, chegando aqui Diretamente da Made in Korea Hoje você que tá em casa aí vai ter que apertar a tecla SAP Pra entender o que não vai falar aqui Ó, galera, pra você que já conhece o nosso grande convidado que ainda não vai aparecer Calma, galera, respira que contém ansiedade Porque a ansiedade tá chegando no cara do garoto Tá? Então, hoje nós estamos com o Jung aqui A gente já vai abrir a live pra ele Que é coreano nato Nasceu lá e nós já vamos falar um pouco mais Então pra você que é do Carmafio que já acompanha Hoje nós estamos com o nosso primeiro convidado internacional Tá? Então, liga aí o close caption aí Põe a legendinha embaixo aí, tá? A gente já tá com o nosso tradutor aqui do lado Que é o chat GPT Que vai fazer a tradução pra gente, né? Porque... É, lógico, é Como ele não é... Ele vai ensinar a gente a falar... Carmafio em... Carmafio em coreano É, e eu vou perguntar Aqui não é, acho que não é coreano que fala Mas também não é mandarim Mas vai chegar já, né? Certo? Então, ó, galera, tá aqui Bom dia, mano Será que tem alguém lá da Coreia achando nós? Não sei Será? Não sei Tem, Jung, será? Será Você tem conhecidos lá na Coreia? Chamei Chamou? Tem 40 pessoas, né? Então, ó, galera A gente não vai ficar enrolando muito, não Querer agradecer Todo mundo tá chegando Tá o Carmafio Episódio número 91 Né? 90 foi na terça-feira Episódio 91 Hoje eles vão falar de uma coisa que a gente nunca falou no programa Que é de cultura coreana, né? K-pop, dorama, essas coisas tudo, né? De balada, de... Toda essa parte made in Korea que vocês gostam e vocês amam Nós vamos falar um pouco hoje aqui Conhecer um pouco o nosso entrevistado E agradecer a todos os patrocinadores Todo mundo tá chegando E, mano, tem 43 pessoas Assim, cara, se inscreve, mano Deixa o like, compartilha Ajuda muito Vocês não sabem o quanto ajuda a gente Muito Vocês querem ver o nosso convidado bêbado? Manda o superchat aí Que nós tomamos um shot Fechou? Você quer ver ele não bêbado? Não manda Você quer ver nós bêbado? Manda o superchat e fala Esse aqui é pros casters Fechou? Beteguinha Fechou É pra você, né? Porque eu tô dirigindo É, o Betegu tá dirigindo Então pode mandar Certo? Beteguinha Você não tava aqui na segunda-feira Eu senti saudade de você Certo Na terça, no caso Na terça, é Isso E aí Meu irmão tentou imitar o Faustão E não saiu muito bem Ficou bom Ficou bom Ficou? É o Faustão da Chopin, né? Da Shine, né? É o da Shine? É, o da Shine Demorou 32 anos pra chegar Ah, tá Você consegue fazer um Faustão Eita A partir de agora Eita Brincadeira aqui, meu Eita Aqui no Karma Filcast Aqui diretamente da Coreia Faz 10 anos que ele tá aqui, meu 10 anos Ele é Jung Salve de palmas Como é que bate palma no Corina? Jung Tá bem? Tô ótimo Aí, gosta sim Então, primeiramente Eu quero agradecer Tá Karma o Fil? Tá Karma Então, quero agradecer você Por ter aceitado o convite É uma honra pra gente Né? Vou ser bem sincero mesmo É muito legal ter Pessoas de outra cultura Falar a primeira vez Sobre a cultura coreana Aqui no programa E ter uma pessoa Maravilhosa e simpática com você É sempre foda, né? Claro Então, quero apertar sua mão aqui Já ao vivo Já pra agradecer Mesmo por ter aceitado o convite É o Paulão Que mais uma vez Fez o meio de campo Com essa galera maravilhosa A galera já tá chamando de lindo No chat É, falando que quer Vê ele bêbado É Mas Então, ó Galera É um programa de humor Tá? Você é do cigarro e do álcool Cigarro e do álcool Então, é um programa de humor Então, assim A gente vai falar bastante da vida Mas vai ter a parte mais engraçada Mas Mandem pergunta Mandem superchat Galera Compartilha Sabe aquele grupo da galera Que discute dorama o dia inteiro? Manda lá Fala, ó Vamos falar de K-pop Vamos falar de cultura coreana Mano Cola pra cá Que nós vamos chegar junto Jung A gente sabe que você é um cara muito tarefado E não teve tempo de assistir o Karma Fio Então, eu vou te explicar uma coisa Que nós temos vários quadros durante o programa Certo E a gente tem a minha pergunta padrão Ano Paulo Padrão Ano Paulo Padrão E tem a pergunta Ano Paulo Padrão De Rafael Betel Para finalizar A minha começa A dele finaliza Eu não vou te perguntar De onde surgiu seu amor por cultura coreana Porque você é coreano Certo? Eu vou te perguntar assim De onde surgiu a ideia De sair da Coreia E vir pro Brasil Primeiramente Boa noite Boa noite Meu nome é Jung Ano Paulo Padrão Já gostei Que ele já sou tão coreano Eu já fiquei Será que ele me xingou? Ano Paulo Padrão é oi Oi Foi obrigado a vir aqui Eu parto do meu pai Ele Pessoal Puxa o microfone Mais perto de você Assim, Jung Isso Pera aí Começamos bem Começamos bem Aí Eu fui obrigado a vir pra cá A parte do meu pai Morava tudo aqui no Brasil Mas assim Foi bem fácil adaptar Já que Era bem novo Aí Não tem muito segredo Passei uma infância Bem normal Na escola Opa É passei Era a escola Você estudava junto com o brasileiro Ou era só coreano na escola? Mas é bem engraçado Tinha um programa do governo Que lá no Bomente Tinha uma escola Chamada Polilogos E só tinha coreano Caraca Você veio pra cá Sem saber português Nada Zero Nada Caraca Sabia nem que país que era Pra falar a verdade Pô, louco É porque tinha 6, 8 anos Por aí Ah Pô, você Peraí Então você tem Quantos anos? Oi? Você tem quantos anos? Agora tenho 34 Ah, tá Só que Eu não tive continuidade Então no somatório ali Eu morei uns 10 anos Aqui só Ah, tá Entendi Você ficou indo e voltando No caso então Voltando pra Coreia Canadá Ah, agora no Canadá também Ah, estamos na Estamos multinacional Caramba Aí Eu achei bem interessante Porque eram poucas escolas na época Que era obrigado a falar 3 línguas, né Que é inglês, português e coreano Eu sempre usou meus amigos que andaram comigo E ninguém saiu falando Ninguém saiu falar nem 3 línguas lá Sabe? É, porque era muito confuso A regra da escola Cara Então vocês tinham Aí vocês tinham aula de coreano Aula de português e aula de inglês Sim Caraca, mano Era obrigatório 3 línguas Mas pelo menos é porque assim Pro brasileiro falar inglês é um pouco difícil Pro coreano é difícil também Inglês? É Pior que soa bem É mais tranquilo A língua coreana em si Ela Ela é fácil Fácil, fácil É considerada a língua mais fácil de aprender Sério? Sim Tem muito brasileiro O que que faz pela que ele doa língua lá Faz o cursinho lá Rapidinho Ah Olha Porque eu sempre acho que A língua asiática pra nós brasileiros É difícil de aprender, velho Sim Porque você vai falar inglês Algumas palavras se assemelham Por causa do latim Essas coisas Mas lá no asiático Japão, Coreia, China É muito As palavras são diferentes Até a escrita Que é a escrita tradicional É totalmente diferente Então eu sempre achei que era muito hard Aprender Asiático Assim, tá ligado? Tipo, falar os idiomas de lá Sim É que tem esse preconceito Vamos dizer assim É por causa do mandarim O chinês Ele é Cada um Tem um símbolo Cada símbolo que dizia uma coisa Então é bem complicado O mandarim é muito mais complicado Então o coreano o que? É coreano que fala? Como é que fala? E o coreano que fala no sul Fala na Coreia do Norte também Sim Era a mesma língua Porque a língua foi fundada lá Perto da época do feudalismo Sim Que era uma Coreia só Sim Ah Mas agora depois que a divisão Deve ter algumas mudanças Se for falar de curiosidade sobre isso Exemplo Já que no Coreia do Norte Teve essa parte de comunismo Sim Eles não misturam Um x-item Em inglês Vou dar um exemplo Computador Ele vem do origem de computador Que vem do inglês Sim Na Coreia chama de Computador Que é computador Que nem japonês falando É igualzinho Só que no Coreia do Norte Não existe Literalmente essa frase Não existe Caraca Eles fizeram Acharam aquilo ali Chamam de Sei lá TV com teclado Isso Sei lá Na lata Ah tá A tradução pela aí Tem uma TV com teclado Exato Eles não quiseram americanizar nada Nada que é americano É Caraca Cid Abaixa um pouquinho o microfone do Betega Que tá estourando Um kadequim de nada E se conseguir aumentar um pouquinho do Jung Eu agradeço Véi Boa O seu tá Você fala parece que sou eu Eu tô falando abaixo É então E o Jung tá Aí tá dando uma sumidinha Deixa eu ver Fala aí Tá me ouvindo? Fala uma palavra em coreano Assim bem fofinha Saranheu Aí Não Isso aí Se a mulher Vou falar no pé do ouvido Assim Saranheu Essa é boa Gostei hein O que significa? Eu te amo Ah caraca Obrigado Jung Também te amo Tá Que cidade que você morou na Coreia? Eu nasci no Seul Ah você nasceu em Seul Ah na capital Ah E depois de Seul Você já veio pra cá E sempre voltando pra Seul Quando você ia pra lá Eu ia pro Seul Depois ia pro Vancouver Sim E aqui sempre São Paulo Sim Ah Aí eu ia perguntar a liberdade Ia tomar puto na cancena Que bairro de São Paulo Você morava aqui Você sabe? Borre Tira Ele falou né Sempre no Borre Tira Ali? Sempre naquelas É que minha casa Ficava em Santana Mas é Ah tá Zona Norte Zona Norte Boa Boa E agora de vez Você tá uns 10 anos No Brasil Que você veio Você veio pra cá É que vocês ficam nessas Então Deu uma sumidinha Lá na pandemia Foi turistar Onde não tinha Você foi fugindo da covid Isso Aí eu voltei 3 anos atrás Então Aí você foi pra Coreia Sim Eu tava na Coreia Eu fui pra Coreia Eu fui pro México Eu fui curtir mesmo É Meti foda-se É Sim O Coreia endoidou Eu falei Vou curtir foda-se E foi Exatamente É Djung A galera tá Experimentar os covid É Que pernilão Que mordia Mais de boa O Djung A galera tá perguntando Assim Da onde surgiu a ideia De criar a Next Pois é A Next O pessoal Mano Fica inventando Muita coisa Mas é Muito simples Eu sou puta baladeiro Eu gosto de balada Só que não tinha Nenhuma balada da hora Pra ir De K-pop É porque querendo ou não Eletrônico Não tem muito Não tem Não tem muita palavra Não tem letra Sim Pop Tem vezes que eu falhava O K-pop é mais confortável Pra mim Eu queria uma balada De K-pop da hora Eu falei Pô Dá pra profissionalizar Isso aí Aí Inventei na lata Assim Eu voltei da pandemia Tava louco pra uma balada Eu criei a Next E deu super bom Mano No começo Eu não pensei muita coisa Eu falei Pô Vou chamar meus amigos Vou divulgar aqui Ali no boteco Vai que alguém Conhece K-pop Só que deu muito certo Eu nem imaginei Quando foi que deu o boom? Foi logo na primeira edição? Ou tipo Na segunda Terceira edição Que deu o boom? Pior que foi na primeira Você não esperava Que ia ser Esse sucessão Sim Caralho Aí Já tá três anos Quanto hoje Você falou que veio Juntou e teve ideia Hoje quanto tempo Você demora pra organizar a Next? Você começa a programar ela Quanto tempo antes? Ah O Next é um projeto A gente monta O projeto da Next Em um ano Literalmente Do ano inteiro Sim Tipo Você faz uma por ano? Não, não Eu faço cada Seis semanas no São Paulo No São Paulo Roda cada seis semanas A média A cada 45 dias Tem uma Next Caralho Só que eu monto Em umas três horas O cronograma O cronograma A agenda inteira Da Next Eu monto em três horas Bêbado Sobra Eu não consigo Fica muito louco Qual que é a bebida Que você mais gosta? Pô Não tem como Acho que é até engraçado Falar Crescido Bebendo soju Desde 18 É soju Não tem como Soju e cachaça Eu sou bem Sabe 880 O seju é um rum Coreano Foi o que você falou ali Não Cachaça coreana Cachaça coreana Então você gosta Da cachaça brasileira Da cachaça coreana Exato Você é o cara Ele é mais parecido Com a cachaça Ou com o saque Cara Engraçado Pior que é Uma cachaça Aguada Se for pra ensinar Porque saque tem sabor Cachaça só tem Gol de álcool mesmo Então é Ó Tá vendo como é que é Jung Agora você vai chegar Na hora do quadro Que é Joe's bartender E você Tá Beteguinho Explica pra ele Por favor É Mas fala O microfone Que falou longe Então Não sei se ele assiste Ana Maria Braga Sabe quem que é Ana Maria Braga Não sabe Aquela loira Que faz super saiadinha Sim Então ela No programa dela Se tiver gostoso Ela passa por baixo Da mesa Fala Tá gostoso Vou passar embaixo Da mesa Aqui Se o drink Da Mari Estiver gostoso Não tem como Você passar embaixo Da mesa Porque assim Se você passar Embaixo da mesa Você vai acabar Mamando nós dois Que a gente não quer Entendeu Então você tem que Experimentar o drink E ser sincero Se tá bom Ou se tá ruim Se tiver gostoso É um beijo Na careca da Mari Nossa Se tiver ruim É um tapaço Na nuca Porra 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 Tem que ser sincero Caraca É um processo Sempre quis beijar careca Aí Aí Ó Mari A sua careca Tá com um beijo Internacional aí Tá boa Pior que tá boa Ela arrasa Ela arrasa né Ela vai explicar O que você tá bebendo Já Mas mano Ó Pra você que tá chegando Agora A Jones Bartender É nosso parceiro Que é a Mari Milani Tá Você acha ela lá no Instagram Tanto como o Jones Bartender Como o Mari Milani Tá É a nossa queridíssima Tio Chico Parece o Tio Chico Da Família Anders Não parece Tio Chico Da Família Anders Ah Vocês tão aí Vocês vão ficar me falando Ah caramba Tadinha Ela é careca Gente A Mari ama ser careca E ela é maravilhosa Mari Explica aqui pro pessoal Que curte K-pop O que que o nosso Super Saiyaman Tá tomando aqui Boa noite galera Tudo bem O Joong Tá tomando Vodka Fanta uva E limão O Tiaguinha aqui Tá tomando gin Fanta uva E suco de limão E o Beteguinha Tá ali só no energético De Goiaba E é isso aí Segue a gente lá De os bartenders Valeu 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 Mari Zinha Salve Então segue ela lá também Ó Você precisava de bartender Lá pro Opa Pra Next Mano Leva Que ela é foda Essa menina Com certeza O Paulo levou ela No baile de Conorra Lá Tinha acabou Bebido uma hora lá Sei lá o que ela fez Começou a espremer Suor da galera Ela saiu mó drink bom Mano A mina é boa A mina é boa Gente ó Ela salva qualquer rolê Tem aquele tio seu Que se acha O cara que faz caipirinha Contrata a Mari Que ela pega Ela extrai o suco Da picanha Pra fazer caipirinha Ela é foda Ela é Ela tira álcool Da onde não tem álcool Oi? Ela tira álcool Da onde não tem álcool Ela tira álcool Da onde não tem álcool Exatamente Opa super chat Ei Coloquem o Jung Pra beber Ô Mari Traz um shotzinho Pro Jung Daquela vermelhinha Tá bom Mas não aquela Aquela do Franca Guiara A outra Da laranjinha Da laranjinha De alguma bebida Então obrigado Sara Obrigado Sara aí Que mandou 10 Manda um beijo pra Sara Jung Beijo Sara Então ó Oi Coloquem o Jung Pra beber Obrigado Sarinha Ó Então já tão pedindo Levem a Mari pra Next Aí ó Levem a Mari lá Tá vendo Jung Aí sim Já pega o contato dela Já põe ela na prova Daqui 45 dias Na próxima Next aí Daqui 45 dias mesmo Por isso Aí tá vendo O Jung tá rico agora Só pra balada Em qual lugar que é Então não tem Não tem um lugar fixo A gente vai pelo conceito Ah que da hora Então Faça as boas Olhe pra câmera Vai vai Comber Aí boa Boa Jung Tomou um apelãozinho 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 Desce que desce Meu amigo Agora continua falando Da Next Da Next É Cara hoje A galera pra ir pra Tá conhecendo agora Ela quer ir na Next É site É Instagram Vai lá no Simpla Onde que Como é que faz pra Acessar Comprar ingresso Pra ir na Next O foco Da divulgação Da Next É lá no Instagram Instagram É Instagram Tem um pouquinho No TikTok também Mas é A base é Instagram Assim A gente focou Na Instagram Porque eu Valorizo muito Essa parte de arte Então eu acho legal Que uma imagem Consegue representar Muita coisa Sim Então a origem Foi Instagram E O que É Vai lá Entra aí Então entra na página O Cid Se você puder colocar Junto com a robinha dele Aqui É D Underline Ou é ponto Eu não sei Next Club Tá bom Põe aí pra galera Depois acessar Vai lá Que o Jung Vai te responder Com a foto Maravilhosamente Dele fazer assim Tô pedindo A Maria Até em Curitiba Olha lá A Maria em Curitiba Caramba Vai ficar famosa Curitiba É Ó Teve uma É Legal A gente faz lá Faz também Faz Teve uma pessoa Que tô tentando achar Que ela falou assim Jung Me contrata como Jovem Aprendiz Aqui ó O Mind Mind Fala Oi Divo Você me dá Meu primeiro emprego Como Jovem Aprendiz A galera te pede Muito trampo O Jung Pra trabalhar com Balada e K-pop Cara Eu fico com dó É que o pessoal Não tem noção Que não é tão fácil Assim né É muito pesado É muito É muito difícil Aí eu Eu sou RH Da festa Bicho Não dou conta E Vem Sempre Pessoa nova Querendo emprego Eu concordo Porque Freelar é pra isso Exato Pra você fazer esses testes Pra testar É Só que É muito difícil É O pessoal acha que vai sentar Que nem escritório Vai ter biscoitinho Que nada Cara É fardos e fardos Ter que engolir Cada coisa Hoje você tem uma equipe De quantas pessoas Pra te ajudar na organização Bicho Equipe Equipe É fixo É fixo Fixo Somos em Dez Caralho Dez a quinze Quase quinze Agora Staff Que trabalha Todos os staff De todos os estados Somando Dá quase Trezentas pessoas Eita Que trabalha Que trabalha Para a Next Hoje em dia A Next Ela costuma trazer Quantas pessoas Num rolê Tipo Média Isso é bem legal Porque É um dado Que só a gente tem Baseado No mundo inteiro O pessoal Não faz ideia O pessoal acha que Estou mentindo Mas sei lá A Next Ela é Em tese É balada De K-pop Balada Categoria de balada Que colocou mais Gente No mundo inteiro É Num rolê só Num rolê só Quanto que foi? Foi três e oitocentos Três mil oitocentos Pessoas numa balada Uma balada Puta que Mano Tava fervendo Lotado Não dava pra ir Lugar nenhum Tava feio O negócio Eu tomei um espor Fudido lá Mas assim Porque não Comportou o espaço Não assim Dava Assim Pela Pelo alvará Etc Da casa Comportava Mas Literalmente Só ficou Gente lá Parado Que nem manequim Assim Ficava dançando Não vou mentir Foi no Halloween Do ano passado Foi bizarro Aquele rolê Foi bizarro Então tipo Tem esse recorde A média É dois mil e quinhentos As pessoas Frequentam Num rolê E foi três e oitocentos Aqui Halloween É Halloween Não tem como Não tem jeito Mesmo sendo no Brasil Halloween ainda tem Essa potência De festa Sim Teve alguma Alguma festa Que você fez Assim Que quando acabou Você falou Caralho Eu fui foda É Se foi foda Não lembro A ideia é essa O cara tá sempre louco Com certeza Como eu falei A Next Eu criei pra Eu curti mesmo Então Assim Qualquer negócio No começo Não tinha esse tempo Pra respirar Mas esses últimos Que eu tava fazendo Meu Deus do céu Eu não lembro Então foi bom A galera falou Que tava ótimo Eu tava lá E tava ótimo Mesmo cheio O povo brasileiro gosta O povo coreano gosta Desse negócio Muita muvuca Quem não gosta Mas o intuito é essa mesmo Acho que pessoa Que vai pra balada É isso que quer Muvuca Quer Gente próxima Se divertir A gente sabendo disso E a gente sabendo Que K-pop 80, 90% Do público É mulher A gente visa Bastante essa parte De segurança Então a gente Cria um ambiente Saudável Pra pessoal E seguro também Sim E o Jun, a galera Tá perguntando aqui E eu até fiquei curioso Agora As atrações Que você traz São todas da Coreia Pra cá Ou tipo São bandas Brasileiras Que fazem o K-pop É cover Vamos lá Intuito A Next O conceito da Next É tentar unir Coreia e Brasil Ah tá Então A gente sim Tenta trazer os artistas Internacionais Só que Papo reto É dólar Então é meio complicado É um pouco mais difícil Sim A gente conseguiu trazer Pra Next Umas três vezes Internacionais Só que Aqui no Brasil mesmo Tem bastante talento E pessoal Tem uma coisa Bem coisa de K-pop Que é chamado Cover dance Que pessoal Replica Vamos dizer assim A coreografia Dos clipes Do K-pop Mesmo Então A gente contrata Esse tipo de artistas Pra fazer a apresentação Ah Então tipo É a galera Que faz o cover Dancer Dos grupos de K-pop E você traz pro Sim Então a maioria das vezes Não são eles cantando Assim hein Eles falam Eles dançam em cima da música Sim Ah E tá aí a galera Que perguntou E como é que faz hoje Pro Jung E achar Essas pessoas Você Vai atrás Ou as pessoas Que vêm atrás De você Falar Eu tenho uma banda Cover Ou eu tenho Um grupo de dança De K-pop Como é que funciona Hoje em dia É bem engraçado Antes de criar KXP Eu ia nesses eventos Mesmo Então eu ficava lá Torcendo Sabe Junto com o pessoal Quem ia ser Primeiro lugar Porque é bem cultural Esse negócio De fazer competição De cover dance Então eu ia Nesses eventos É bem Caça-talento Sabe Eu ia lá Quem ganhava No primeiro lugar Eu ia lá No backstage Puxar Eu falava assim Sabe Que nem um Taradão Assim Eu sou dono De balada Vamos dançar Na minha balada Aí a pessoa Ficava olhando Uma cara Hoje em dia Tá bem mais fácil Sim Tá no nível Que qualquer um Que chama Só vem Nem quer saber De cachê Nada Só vai Mas é Tinha uma época Que era bem assim Bem em parte Você tinha que ir atrás mesmo Sim Só que Eu valorizava muito Eu achava muito da hora isso Tá ligado Porque Na minha cabeça Aquilo Porque sou coreano Pô O negócio vem do outro lado do mundo Tipo 180 graus O negócio Literalmente Geograficamente Na terra Tá ligado E a cultura Tá aqui É O cara tá replicando Uma dança tão perfeita Assim Que na maioria das vezes Não são Filhos de coreanos Às vezes tem BR mesmo É Exato Sim Nossa Ô Joong Apareceu uma pessoa Aqui no chat Chamada Soju Do Joong É Fã Você tem Fã Clube? Pois é Nem eu Sabia Mano É bizarro O que que significa A palavra Soju Soju É o drink É o cachaça Coreana Só que é engraçado Porque Soju Né Ju Com NG Aí vira Sojung Ah É um trocadilho Que fizeram É um trocadilho Mano Salve pra galera Aí do Sojung Aí Do Joong Tá E pra Nicole Também que tá mandando mensagem Pra caramba Aí a Luciana A gente vai mandar um salve Pra todo mundo Já já Fechou galera Não sai da live não Mandei Mano Super chat Deixa o like Ajuda muito Se inscreve Deixar o like Se inscrever Ajuda a gente demais Vocês querem ver mais Esse tipo de conteúdo Daqui a gente traz Minha cunhada Tá aqui no chat Ela adora Esse negócio De K-pop Dorama Mano É muito E é isso BR Que Tipo assim Capturou a cultura Pra ele Tem muito disso E o Dorama Tá muito forte No Brasil Sim Um dos conteúdos Mais assistidos No Netflix É Dorama Sim Aí é legal Porque A gente vai Pela demanda A Next Foi criado Porque eu gosto Só que eu vi Que era Realmente Tinha demanda Legal Agora Passou um aninho A gente fazendo Só pra maior de idade A gente começou A perceber que Tem muita gente Do Orameira Como Muito menor de idade Que não podia Pra Next Então eles mesmo Criaram uma demanda Na Next Falando Cadê evento Cadê baladatinho Cadê Uma coisa mais Sabe Classificação livre Aí a gente criou Pra Vai ser primeira edição Do KXP Que é Korean Experience A gente tem Até estande De Dorama Com Talk show Podcast Palestra Que legal Resumo Das Doramas Em si Então a gente Criou Alguma coisa Mais Abrangente Pra todo mundo Esse evento Vai rolar Esse sábado Agora E domingo Dia 6 e 7 De abril Mais um super chat Eu queria Mandar um beijo Pra Goiânia Pra Goiânia Pra Goiânia Pra mim aqui Galera de Goiânia Aqui mano Um salve E aí eu vou falar Pra você Gente Estamos com 51 pessoas Na live Vamos fazer A pirâmide Se de 51 Cada um mandar Pra uma pessoa E uma pessoa entrar O Jung Vai ficar um passo De bater o record Da nossa audiência Nossa audiência É de uma outra pessoa Que tem um sobrenome Asiático Que é a Luli Chen Que veio aqui No nosso programa Então a Luli Chen Veio E trouxe 170 Pessoas ao vivo Então assim Se cada um Compartilhar E trouxer Dois pessoas O Jung Vai pra 170 Então se vocês São muito fã E tem fã Clube do Jung Vai lá No grupo Fala Vamos ajudar o Jung A bater E ser o record Do Karma Fio Pra nós Vai ser uma honra Vai ser foda Certo galera Então é Mandar um beijo aí Traz mais um shot Pro Jung aí Que a galera quer ver Valeu pela sarinha E pelos dois reais No superchat Mano Obrigado Compartilha galera Deixa o like Manda pra mãe Pro periquito Pro papagaio Liga na TV Meu amigo Meu amigo Liga no Playstation Liga no Xbox Liga no Nintendo Liga onde você quiser Deixa todos os Todos os Youtube Da tua casa conectado Cria conta Ajuda o Jung Pô E se você Postar uma foto Lá no Instagram E marcar a gente O Jung E a gente reposta Fechou Vamos trazer Seguidor pra todo mundo Quando você Vai fazer a Next Antes de eu fazer Essa pergunta Da onde veio a palavra Por que Next Cara É muito tosco Toda vez que Tipo assim Quando fui criar a Next Eu não tinha dinheiro Tá ligado Acabei de chegar De pandemia Acabou o lockdown Eu cheguei no Brasil Aí eu chegava Pro meu amigo Falei Vou criar um negócio De outro nível Eu ficava falando Literalmente isso E na época Tinha uma música Chamada Next Level Mesmo Da Expa Bombando Que é coreano E o pessoal Ficava zoando Que eu tava repetindo A frase das meninas Em português Aí nisso Eu falei Pô Tem CNPJ Pelo menos Os meus amigos Ficavam me zoando É Chama Next Level Aí virou Next Level Assim Não tem porquê Não é uma coisa Muito É É que o nome da música Chamada Next Level Foi na época Mas E você falando isso Lembra muito Da nossa criação Do Karma Fuel Todo mundo pergunta Por que Karma Fuel Tipo do nada A gente pô Tinha que ser um nome De podcast diferente E a gente tem dois personagens Que é dois velhos Que é o Chico E o Santo Que eles falam assim Nossa Jung Você tá bonitinho Hoje É E aí Eles falam Karma Fuel Tá estressado Daí nós falamos Karma Fuel O que? Somos fãs do Bola do Carioca Ticara Catcast Caraca Karma Fuel Cast Então Mas é nessas brincadeiras Que surgem as melhores ideias Sim Sim Solta mais um pro Jung Obrigado pelo 5 reais de superchat Lari Kemi Boas Toro Nossa Aí Solta mais um pro Jung Ô Ô Marie Se a gente receber mais um É Esse é o terceiro Certo? Chupa Que cana doce Isso aí A gente receber mais um superchat Aí é um shot pra ele E um pra mim Fechou? Beleza? Vai Jung Regaça Ó 59 Tô aumentando É Aí Essa daqui é violenta É Essa é Campari Perdeu até mais É ruim né É Isso aqui é forte É Campari Certeza É meio É meio amadeiradinho No fundo É Campari É nosso Campari É um Campari Que a gente trouxe ali do Paraguai Sabe? Pois é É misturado É a base com o Tang Obrigado Lari aí Pelo superchat Tá gente Obrigado todo mundo Pela interação Valeu aí Yogami Kenzo Valeu aí Nicole Valeu Júlio Afonso Mano Tamo junto Demais Demais Salve Oliveira Se inscreva Mano Ajuda a gente a realizar Nosso sonho Assim como o Jung Tá realizando dele A gente realizar 60 pessoas Agora outra perguntinha Jung Você falou que faz Em várias cidades diferentes É lógico que você vai Em todas Mandaram real Traz um shot Traz um pra mim também Você vai Rio de Janeiro Tá Qual das Mais um Nossa Mais um Nossa E galera Mano Solta Solta Peraí Peraí Mais um Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Tem que tomar cuidado Pra gente ficar muito louco O meu é transparente Jung O meu é transparente Então vamos Como é que fala Brinde em coreano Combé 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 Tem mais um Cinco shots Não Calma aí Gente Calma Vamos na manha Não Nós vamos tomar os cinco Vai contando Que nós vamos na manha Tô contando Tem cinco Um já foi Mais um Seis Ah 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 Robson Vai tomar no seu cu Pô É Vai se fuder Filha da puta O cara me Vai fuder O cara me manda Um em noventa Vai ter cinco Ó Ó gente Então Fala sério Os pessoal não tem limite Tem seis Mano Tem seis Então ó Sobe a hashtag Aí ó Jung no karma Mafio aí Mais um Ai filha da puta Sete Puta que pariu Sete Ai caralho Ô Marri Já Ó Já lança uma fileira Assim ó Vamos fazer uma fileira Aqui ó Gente ó Vamos só pra A gente vai tomar Tá Se nós ver Que nós estamos passando Um pouco do limite Não vai dar a segurada Tá bom Tá com ninguém Que tá de trem A coisa Você dorme Você dorme na casa do Paulo Não tem problema não É Dorme aqui Aqui tem um capetinho Se eu ver Que vocês estão muito alcoolizados Eu vou embora Deixem vocês aqui Beleza Você tem algum puteiro De preferência Que você gosta de Ah filha da puta Puta oito Ó agora vamos agradecer Todo mundo tá Valeu Daiane Alves Pelo superchat Valeu Bibi Pelo superchat Valeu Robson Seu filho da puta Pelo superchat Valeu Amanda Farias Pelo superchat Te amo Vidinha Minha esposa mandou Te amo Valeu Sala Oliveira Pelo superchat Valeu Luciana Coelho Pelo superchat A Lari de novo A Bibi Galera Valeu demais 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 Ajuda muito O canal Vocês não tão ligado Oito shots Então oito shots Pra nós Oito shots Pra perder os shorts Podcast bêbado É o Pode bêbado aqui Vai virar mesmo Pode pinga Nossa Eu tenho um costume Muito errado De beber sentado E levantar Fica ruim Também Mas assim Bicho Quando bebo muito Eu spoilo tudo Aí o pessoal goza De me beber Mas por causa disso Se o Jung Ficar bebo Ele ia fazer ao vivo E mostrar a bingola Lá no Instagram Mentira gente Brincadeira Suas taradinhas Só a Unifan Olha lá A Unifan Olha lá A brincadeira Lembrando que são oito Tá pessoal Tá Tem oito Se você quiser tomar no seu tempo Peraí Aí o Jung Você vai tomando E coloca do lado Pra não executar Beleza Bem de boa Você quer usar a bolinha Pra ir na sorte Ou quer escolher na Mais um Mais um Nove É tudo diferente Véio Ó não Um e noventa De doer né Véio Ficar puando Ah mas não foi o Cid não Não Obrigado McFly Mano Tamo junto Puta meu DJ Essa DJ Ô McFly O cara te paga bem Dá pra ser Mike Inoventa aí né Ô McFly Não vou aceitar Inoventa Se você é DJ dele mesmo Não vou aceitar Inoventa Aqui Cara você paga bem Ele não paga Aí Pago bem Pago bem Caiu tudo aqui Caiu tudo aqui Caiu tudo aqui Caiu Caiu Não tô ouvindo aqui Tá com uma contato Alguma coisa aqui Cid Ó É É aqui na mesa Peraí Desligou mesmo Alguém bateu o pé É desligou alguma coisa Porque não tem Não tem nada aqui Tá Ó Tá desligado aqui Peraí gente Já volta Peraí Tá saindo Áudio normal Então aqui Eu não sei se foi Alguma coisa na mesa Alguma coisa Mas aqui não tá A mesa desligou Tá É a mesa que desligou Gente Cês tão ouvindo a gente Se tiver Só barra hashtag aí Jun Gui Bêbado Não é Porque alguma coisa Desconectou Então Uma tomada Mas tá saindo Beleza Foi 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 uma tomadinha Que desplugou aqui galera Tamo junto Valeu mesmo Olha lá Manda mais aí Manda mais Ô Ô Mike Porra Tira o escorpião do bolso aí Pra você Pra você Menos de 10 contas A gente não aceita Não Ele é próspero Pode chamar ele Pode chamar ele É Quero ver É Ele é próspero Então Chega Chega no Além de compartilhar No teu grupo Aí ele vai fazer a campanha Pra ele tomar mais shot É Isso Ó Mike Você vindo por no carmafio Pra você tomar Muita 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 Coisa Só tinha opção De 90 Ou 10 reais Aí Então manda 10 Ué Ou você manda 10 vezes de 90 Aí vai ficar 19 Aí eu aceito Entendeu Jungui Vamos lá Mais uma Mas galera A gente vai tomar de boa A gente vai tomar na 8 Na virada Não Senão o programa não acontece Ah Puta que pariu Eu vou tomar esse aqui Só tem pinga Não tem energético não Né Marrizinha Vixe Ah meu Deus Eu vou foder agora Porra Véi Uísque puro Boa galera Valeu Valeu Gostou Tomei uísque puro Jung Você falou que você gosta De A Nicole tá falando Mike Que a gente paga Só uma armita depois A gente paga só uma armita Você Nesses estados Que você vai Tem algum Que a galera te reconhece Mais do que São Paulo Tipo assim Você vai e a galera Fica de um gué De um gué Tipo toda hora Querendo tirar foto Alguma coisa assim É só São Paulo Dessa palhaçada Dessa palhaçada aí Não tem jeito Então todo lugar É o Jung É o sucesso Você acha que A Next Sem o Jung Funciona? Pô Eu vou ter que valorizar Minha equipe Eu não vou mentir É isso São muito bons Não tem essa Tem BR Tem Coreia Tem tudo no meio Tem Tem O Mike é japonês Namastê Namastê Então posso falar Namastê agora Tô enchendo teu saco Tem Goiânia Tem Curitiba Tem tudo Tem tudo Eu acredito que Não é por etnia É por Por curtir a festa Exato O DJ Mike Você que tá no chat E a galera tá flodando Pra você vir no Carmafio Vai lá no nosso Instagram Arroba CarmafioCast Que tem Tem algum lugar por aqui Lembrando Terminando Ou você aponta o QR Code Aqui pra cima Vai lá no nosso Instagram Chama a gente lá Que a gente marca uma Pra você vir no podcast também Que a galera tá pedindo você Pra nós fazer uma resenha da hora Fechou? Se você não falar com a gente Eu vou te caminhar pro Paulo Que é nosso produtor Já chamou? Olha lá O Paulo já entrou em contato com você Fechou? O Paulo é fácil Ele dá uma mamada E de boa A Amanda do Carmo tá dizendo Que ela é a designer Quê? A Amanda do Carmo Tá dizendo que é o designer É só designer A Amanda do Carmo? Ela tá falando Eu sou a designer Fala seu nome em coreano Que talvez ele Deve ser Então Igual você tinha falado Tem 70 pessoas Ah da Nex de Curitiba Ah tá A Nex de Curitiba A Mandy Tem 70 pessoas 71 pessoas assistindo Se essas 71 pessoas compartilharem Já dá 140 Vai passar no Lichan É Então galera Solta o dedo aí Posta no story Mas sei lá Ah você tem um contatinho seu Que não gosta muito de K-pop? Manda a foda biqueta Com o link grudado Pro cara clicar E vir direto pra cá É pronto E se você é homem Manda a foda sacola Com o link embaixo Pra pessoa clicar Pronto Ah tem que usar Os artefatos Tá certo O Jung tem Tinder? Qual está aqui? Cara Não Por isso que eu perguntei Agora vai ser foley Porque é o seguinte Coreano não usa Tinder Não? Não usa Usa Badoo Usa Mif Mif? Qual que é a diferença? Só tem Coreia no Mif Então é uma desculpa Eu vou falar na lata Sem filtro mesmo Sim, claro Mif é um aplicativo Que fala que conecta a Ásia Com o restante Tem bastante coreana Etc Ele é basicamente um Tinder Com asiático Pra o restante do país Eu tinha Porque eu fazia Propaganda da Next E rende pra caralho Tipo eu ia pra um X estado Falava Nossa mano Que saudade Eu queria ver você No tal estado Eu fazia isso na zoeira Tipo bêbado Num boteco Só que Eu vi que ainda é pesado Porque Querendo ou não O Dorama O K-pop K-pop em si Que o pessoal quer Essa relação com o asiático Né? Elas procuram isso Então não tem jeito Então tem bastante Relação a isso É Então O pessoal usa Esse tipo de aplicativo Pra esse tipo de relação E Lá no Mif Rola isso Então Eu achava engraçado E além desse aplicativo aí É crime Coreano Usar iPhone Que eu vi que você é Sansoneiro Coreano Usar iPhone É muito bom Coreano de iPhone Não é patriota Né? Pois é Véi Não tem É Crime é foda Mas imagina se fosse Crime é foda Mas vai ter que usar Só LG Mas é Mano É crime é foda Aí ele me mete O cara não é patriota Não tem muito Essa Mas tem coreano Que usa iPhone Não com certeza Tem Mas a maioria é Samsung Mas a maioria é Samsung É Brand Pau mesmo Né? Né? É que Samsung tem Tem até de 50 reais Um celular Né? É É mais acessível Né? Sim Com certeza Lá na Coreia também O Samsung é mais baratinho? Pior que o Samsung é muito barato É? Lá também? Não é muito barato Você comprou o celular O... Antes de trocar Essa que eu tô usando agora Era coreana Era coreana Nossa, mano Você tá com 24? É, ultra É Tô com 24 ultra Mas só que o meu antigo Era de BTS, né? Ah Aí Edição limitada Ah Mano Sério Aqui no Brasil Eu tava, não sei 3, 4k na época Eu paguei tipo 200 conto Nossa É Como é o nome da moeda coreana? Won Won Que é W-O-N Ah, que igual fala no No round 6, pô É Sim É Ah O Won Ele é uma moeda Nossa senhora Olha o tanto que mandaram pra nós Ah 54 pau 5 Toma, peraí Se é 54 Como é que funciona? Como é que funciona? Tem que ser um negócio diferente Certo? Ô Marie Não Fala pra você escolher o que ela quer que faz Não, não, não Peraí É, calma É Marie Duas opções Ou você vai dar na boquinha do Jung direto Ou você vai pegar um copinho ali Misturar todas as bebidas que a gente tem E ele dá um cortão Ai O que você escolhe? O velho farmácia Farmácia Então farmácia Vamos lá Então manda o farmacinha Beleza Deixa eu agradecer aqui Valeu Duda Radicheschi Valeu mano 54,90 Amanda Farias mandou mais um A gente vai tomar de shot Tá Amanda Obrigado mesmo Tá Mas arrasou Duda Ó A galera tava arrasou Ó Todo mundo sabe a hashtag aí Duda é foda Tá Pode subir aí Que a Duda representou Mano Isso ajuda muito A gente não tá ligado Porque a gente tá com um projeto De ter o nosso próprio estúdio Então Que? Pode Pode Vai lá O Jung vai dar Tirada do excesso do álcool Enquanto a gente vai trocando ideia com vocês É isso aí Ó Galera Nós tamo com 43 minutos de programa mais ou menos Daqui a pouco a gente vai liberar Pra galera mandar pergunta É o leilão Então vocês podem mandar pergunta aí Hashtag Duda é foda É foda Então vocês podem mandar pergunta pro Jung A pergunta que quiser Tá Agora Se quiser perguntar Tamanho de bilola Quiser perguntar Já passou dos 40 minutos O Karmafil trocou a chavinha Agora nós usamos o que? Agora nós vamos fazer o Karmafil humor Full humor Tá Então A gente manda um ensaio Agora é só bosta É Agora você pode mandar O que você quiser Quer perguntar se é solteiro Quer perguntar se ele engole ou cospe Quer perguntar se Mano O que você quiser Vou perguntar quem tá no banheiro e não tá ouvindo Se ele já fez suruba na balada É Se ele já deu a raspada no No bilolo dele Na bilola de alguém na balada Então Se ele tá solteiro Entendeu? Passa no WhatsApp Agora pode tudo, tá? Ah tá O que te motivou a fazer a next Boa Vou perguntar pra ele É isso Vai mandar Fala pro Jung Vim pro Rio de Janeiro Vamos falar, Julinha Vou falar Eu quero ver o Mark também Ô Ô Lu Já manda mensagem no Instagram Da do cara do Mark lá Deixa o Jung Falar O Jung vai falar, mano Ele foi no banheiro Corta pra geral O Robson Aí, ó Tá vendo? A galera vai ver ele chegando agora Tá vendo? Por isso que eu tava falando aqui, galera No total estamos com 10 É Era um 8 A gente tomou um 7 Mas 2 agora são 9 Não vai foder nós Olha lá Chegou a farmacinha Vai, Jung Ave Maria Nossa senhora Vixe, mano Vai ficar bêbado Tem coisas Satanás vai entrar no corpo ali Olha lá Meu amigo Ó, então ó Já que o Jung tomou sozinho a farmacinha Eu vou tomar dois shots seguidos aqui Pra tirar um shot dele Fechou? Beleza? Eu vou te tomar isso aqui Ô Ti, será que aquela empresa lá Tchuu, Tchuu Como é a nome dela? Tchuu Tchuu É a TchuuPay É a TchuuPay Mano Nossa que idiota, velho Eu tava pensando Tá achando que nós é os caras Gostou dessa? Mas é boa, né? Vinte quanto Porra, gente Caralho Obrigado Isso aí Ó, ele já pagou o mico De ter falado o tio Paypal aqui, tá? É verdade Vou tomar os dois shots aqui A galera tá perguntando Se a gente vai na Next, Beteguinha Se ele chamar nós Claro que vai Vai arranjar um VIP pra nós? Vai arranjar um VIP pra nós? Com certeza Então beleza Depois na conversa no bastidor Que minha cunhada vai amar E eu vou levar a minha mulher também Pra gente fazer Pode vir todos Aí, fechou Então Então O hashtag Carmafio vai estar no The Next Certo? Deixa eu tomar esses dois, nega Esses dois shots aqui Pô, foi a minha cunhada A Rafaela que mandou Filha da mãe Rafa, valeu, mano Massimo da Você é foda Valeu, né? Massimo da É Como é que é? Com massimo da Obrigado Obrigado Com massimo da Como é que se dá? Como é que se dá? Eu não sei, mano A galera aqui Tipo, ei, pau Patrocina Next Peraí, deixa eu tomar aqui, galera Ó Dois, tô aliviando Uma minha e uma do Jung, tá? E tá todo mundo rachando com essa piada do Nossa, velho Que tosco, velho Estão perguntando quando que vai ter uma Next lá no Rio de Janeiro Ah, não Só terminando agora já vai A gente vai começar a fazer turnê É Vai fazer turnê? É Tipo, Acre Rondônia, essas coisas assim também? Ou A gente tem Só os grandes Não, não A gente vai em todos Boa É O que chamar A gente vai Só que Querendo ou não, né A gente vai onde vai ter demanda Seria os 5 Top 10 Não, não Top 5 cidades que mais chamam a gente, né BH Rio de Janeiro Curitiba Goiânia Né Aí Lulu Brasília também Brasília A gente tá pensando aí pra Tipo, Manaus Fortaleza Pernambuco Tipo, a gente tem que ir Expandir bastante Não Problema não é nem pra expandir A ideia é só pra zoar mesmo A gente quer conhecer mesmo A gente também tem essa vibe E eu acho que também pra levar o contato da cultura K-pop pra outros lugares Sim Do país, né mano Com certeza Porque o BR O BR comeu a cultura coreana Só agradecer aqui a Amanda Farias Que mandou mais um É É o quinto que ela manda É, boa, Amandinha Mas ó A gente já tomou Ó, lembrando que não é quatro E o Jung nós estamos dividindo aqui Pra gente não ficar muito louco Já foi quatro Falta mais cinco pra gente tomar aqui Pra bater os noves que mandaram pra gente Fechou? Que o Jung tomou uma farmacinha aí Pro caso do BT Guinha E você tem esse Qual que você acha que é o próximo passo Que a Next vai dar? Tipo Ou vocês vão abalar Daqui a pouco vocês vão Tem uma sugestão aqui Next no Acre Edição Joraxi Park Caraca Que inusitado, mano K-pop com dinossauro, velho É porque lá vai ter Você sabe, né Que o único lugar do mundo Que tem Jurassic Dinossauro É no Acre, né Sim Eu pensei que era labrador Mas era Tinha uma regra Lá não pega sinal de internet Ela é Assim, ó Pedra lascada ainda Se ele fazia um em Mauá Mauá Não, se fazia em Mauá Olha o naipe dos caras de Mauá Isso aqui gosta de K-pop Isso aqui gosta de Assiste Matuê Faz uma aldeia Fuma maconha Isso aqui é É Aldeia, é Aqui Não sei se você já conhece Aqui a região Mas aqui são duas aldeias Tem a aldeia de Ribeirão Pires E tem a aldeia de Mauá A aldeia de Ribeirão Pires É os Papaxota E os de Mauá É os Akidauanos Entendeu? Todo mundo Entendeu? Matou Entendeu? Caraca, mano Gostou, gostou, gostou Tá achando que é Pô, nós sabemos fazer piadinha boa também O Cid como é de Mauá Ele é do Akidauanos Nós que é de Ribeirão Nós é dos Papaxota Até a patroa Viu, patroa? Você faz parte da tribo também, viu? Não escapa dessa não, viu? Rio Grande é o quê, tio? Rio Grande? Rio Grande é Akidauanos também É porque tipo A galera que não consegue Comprar minha casa e minha vida Em Mauá Vem pra Rio Grande Que é mais barato Entendeu A patroa tá ali Moleque idiota Ó, ó Next em Osasco Mano Osasco Puta foda Ó, a galera de Goiânia Tá vindo em peso Valeu, Isabela Aí, ó Necessito de uma Next Então eu acho que você pode colocar No próximo No próximo rolê A Next em Goiânia A galera tá pedindo em peso Mas já tem Tem em Goiânia? Já, vai ter turnê, pô Você sabe quem que faz a Next Lá em Goiânia, né? Aquela empresa de viagem A Chu Passeios Gente Mano, o bagulho tá ficando Eu louco Galera, manda a pergunta pro Joong aí Que a gente vai É Ó, a Daiane falou Voltando pra aula Lu, fica aí representando a Jin Na live, por favor Valeu, Daiane Tamo junto Obrigado pela presença Valeu, Adriele Valeu todo mundo Valeu, Luísa Silvestre É nóis Ô, Joong Tem algum lugar no Brasil Que você nunca foi e quer levar a Next Não só por levar, mas pra conhecer também o local? É Eu tenho dois lugares que eu queria ir Né? Que é Água Branca, lá na Acre No Acre mesmo? É? Porra, deve ser muito foda, né mano? Muito louco Eu gosto pra caralho Imagina Dança com a Aroanã Junto, tal Pá, né? O trio ali Tá, tô zoando Mas é Cadágua aí também Mas é o seguinte E tem Cuiabá Que queria muito Eu já fui uma vez Lá em Cuiabá Eu achei o público Muito educado Foda lá, né? Muito Eu já fui uma vez pra lá também Gente boa Eu vou mais pra lá Pra pego, tá ligado? Então Mas é A meta é ir pra todos os lugares Sabe por quê? Eu vou tentar explicar uma coisa Muito engraçada Toda vez que tem um show internacional Ou toda vez que tem alguma coisa Grande O pessoal só O público em geral Reclama que só tem no São Paulo e Rio Sim Então Eu queria quebrar um pouco o tabu disso Eu ficava meio mal Porque eu também Sabe? Já fiquei num lugar isolado Então A gente começou Mapear de uma forma Pra Nem que seja pra fazer Sabe? K-pop Pra um boteco Pra 15 pessoas Eu queria levar Tipo um negócio mais acessível Por exemplo Com certeza Não é nem por Não é nem por dinheiro Não é por dinheiro É por levar a cultura mesmo Com certeza Então Eu queria levar isso Pra qualquer cidade Qualquer município Qualquer capital Então Cara Intuito é roda isso Pena que você só tem um corpo Tá ligado? Mas Só tem um de um Pois é E investimento também Que também é uma coisa Assim O que mais fode Incrível que pareça Mano O Brasil é muito grande Cara Uma ponta a outra É mais fácil Ir aqui no Buenos Aires Do que ir pra Pra Amazonas Exato É longe pra cacete A Coreia Comparado ao Brasil Ela é pequena Nossa Assim O maior Sabe O maior trajeto Que um coreano Consegue fazer É seio pra Busan Que é uma ponta Do umbigo da Coreia Pra outra Pra outra Na fronteira Que é quatro horas É Que é uma ponta Pra outra Mas quatro horas de carro? Não É de carro Quatro horas de carro? Mano É pequenininho Só pra você ter nação É como se fosse daqui pra Tipo São Roque Que é dentro de São Paulo Exato A Coreia do Sul inteiro Cabe quatro Coreia do Sul inteiro Dentro do Estado de São Paulo Caraca Então Coreia é pequeno sim Sim Então tipo A gente quer Quer atender todo mundo? Quer A gente sente A carência A gente quer A gente sente mal Por isso também Por um lado Mas Papo reto Tem gente lá Tipo assim Santana de Parnaíba Sei lá Lá no meio do Como eu falei Água Branca Tem estado Que é impossível Ir É impossível A gente vai atender Tipo assim Fora estrelas 13 pessoas Pra assim Um evento gigantesco Por exemplo É o lanchonete Mais da hora Que tem lá Na cidade Então tipo A gente fica Meio mal Tá ligado Mas eu queria ir O John O Tinoco Salve Tinoco Que me seguiu no Instagram Valeu Cariacão Cariacão O que te motivou A fazer Next E o que continua Te motivando Velho Cara Pode não parecer Pode não parecer Mas eu gosto De pessoas Eu acho que Essa conexão É muito da hora Tá ligado E ainda Você se conectar Com pessoas E você saber Que essa pessoa Tem mesmo interesse Que você Cara Não tem coisa Mais da hora Que isso Tá ligado A ideia Principal Da Next Era isso De conectar Pessoas Com a pessoa Tá ligado Com o interesse Que você tem Porque No momento Que você gosta De uma coisa Que você É classificado Nichado Tá ligado Não tem como Sabe Se não tiver Uma empresa Ou alguma coisa Grande Falando assim Esse lugar É o único lugar Que vai conseguir Conectar você Tá ligado É isso que eu queria Tá ligado É É um carioca Muito gente Muito gente fina É Carioca é assim Carioca é gente boa Né mano Tem essa rincha Rio São Paulo Mas mano Carioca é gente boa Mano Eles são muito foda Eu tinha uma patroa Carioca Eles são muito foda Então salve pra todo Pessoal do Rio de Janeiro De uma ponta a outra Pra quem Vai pra Copacabana Pra quem mora mais afastado Um beijo pro Rio de Janeiro Oi? Carmatu Porra Eu já falei Deveria Sabe qual que é a nossa ideia Junguê? A gente quer pegar uma van Montar um estúdio Dentro de uma van E sair fazendo podcast Pelo Brasil inteiro Genial Ninguém tem dinheiro Mas tem que ter dinheiro Pra ter isso Vamos fazer a vaquinha online Bedeguinha Vamos fazer a vaquinha Só vai Vamos levar o Jungu Com nós A gente faz o Carmafi E ele levando a The Next Um estúdio móvel Esse é o nosso sonho Porque não tem mais Genial Não tem isso Brasil funciona Você tá falando Mesma língua Onde tem um territorial De margem A gente abre um esquema Que você consegue 3K 3 mil quilômetros A mesa sai pra fora É não Tem tanto mesa dentro Quanto mesa fora E foda-se Tipo se você quiser fazer Um bagulho no ar livre Com churrasquinho Você faz É lógico Vai precisar de muita coisa Mas são sonhos Que a gente tem que almejar Pra gente poder Se a gente não tiver uma meta Um foco ali Você para e estagna Que até tem uma pergunta assim Como é que alguém Deu uma avan pra nós Porra é Tipo hoje O Jung O que ele imagina Da Next lá na frente Tipo qual que é o seu objetivo Lá no fundo Futuro Tipo você enxerga Alguma coisa Chegar no patamar Rock in Rio Que faz você Todo dia Acordar e consumir E viver isso Porque lá na frente Você pensa o que Da Next Entendi Cara É bem legal Porque Não é Um questionamento Só pra mim Porque eu faço isso Toda vez que Eu acordo O que eu tô fazendo Tá ligado Isso é foda Tá ligado Porque Você não espera O que vai vir Tá ligado Então Se for considerar Somente na Next Não tem amanhã Cara Se for falar Vem na lata Não tem amanhã não Você vive cada dia Por cada dia Sim Com certeza A Next Ele existe De uma forma Pra Cara Não tem amanhã É pra você Sabe Desestressar É pra você Chegar e falar Pô É uma válvula de cápsula Com certeza É porque No momento que eu falo Que é uma coisa Ninchada Tá ligado Eu quero atender Esse público Ninchado Tá ligado Você quer isso Com certeza Exato É porque Eu também sou Do público É que você vive isso Né mano Sim A galera mandou aqui O Jung da van Pra vocês Ô mano Isso aí foi um trocadilho Porque geralmente Asiático tem van Ou você tá de É É porque O pessoal fica Aquela Piadinha Qual que é a Semelhança De uma van Cheia de Chinês E uma van Cheia de japonês Sabe Não tem Aqui é tudo igual Você sabe Essa perguntinha Então tipo Ó o seu irmão Falou que a gente vai fazer O busquete Busquete Os caras Não valem A nossa audiência É isso E eu tô gostando Eu vou pedir Encarecidamente Pra todo mundo Que veio pelo boss Que eu tô chamando De boss aqui É Que veio pelo boss Coreano O poderoso chefão Da Coreia Né Do sul Mano Deixa o like Se inscreve Tipo assim mano Ah eu só vou assistir o Jung Nunca mais Depois eu vou voltar No Carmafio Beleza Mas se inscreve Pra ajudar a gente Por favorzinho Deixa o likezinho Like é de graça E ajuda a gente A gente ganha com o like E o legal é que o boss Ajuda muito É O boss Todo mundo tem um boss Foda Um beijo Samuel Boss Obrigado Ô Jung A galera tem falado Bastante coisa aqui Tá até difícil De acompanhar hoje A gente não tá acostumado Gente Nós somos um podcast Que tem um ano no ar Nós somos um podcast De uma cidade pequenininha Que tem 120 mil habitantes E vamos jogar real De vez quando É longe pra caralho É longe pra caralho Nossa É E a gente traz uma galera aqui Traz uma expectativa É A gente traz uma galera aqui Às vezes Que cria uma expectativa Que na falana vai estourar E aí mano Às vezes quando chega Essa galera em peso Mano Eu vou falar pra você Eu nunca Mesmo quando a Luli Tinha veio aqui Que trouxe um monte de galera Eu nunca senti tão É calorado Como a galera pedindo Pra gente ir no lugar Então mano Eu quero mandar um beijo Pra todo mundo A gente vai agradecer Todo mundo no final Fica até o final Mas assim Galera Valeu mesmo É isso que o BT Que tava precisando No dia de hoje Eu falei isso aqui Pra Letícia Pra minha namorada Que deu um gás Na gente É Deu um gás Porque mano Porque assim É foda pra gente Que é uma cidade Do interior De São Paulo Afastado É longe O nosso estúdio É bom pra caralho Mano Foi muito bem atendido A estrutura que a gente tem aqui Galera O Jung tem comeu Tem bebida free Tem um bartender aqui Que atende Entendeu A gente só não teve contato Com nenhuma em casa De shows noturnos Porque a gente não quer Problema pra casa Entendeu Mas super bem atendido E aí tipo assim Mano A gente sabe que é longe Às vezes vem uma galera E pô mano A gente já fez Live pra tipo Sete pessoas na live E hoje a gente tem Tipo mano Sessenta Setenta pessoas E conversando O tempo todo Isso Mano Motiva Que bom É Dá super chat Motiva a gente A continuar nosso sonho Porque é um sonho Vou falar pra vocês Que a gente ganha Pra estar aqui Não mano A gente paga pra estar aqui A gente paga Pra estar aqui Mas mano O que ganha O que ganha Nosso dia É tipo mano Conhecer pessoas Como o Jung Que é um amor Obrigado Fazer novas amizades Pode E conhecer pessoas Como vocês Fazer novas amizades Que ele já tá se tornando Um amigo nosso Porra Não é Não já Com certeza Já quero saber O tamanho do pau Pra poder ficar mais íntimo Que a homem Abra a mesa Aí Thiago Pra poder usar o aplicativo É Não posso Não Ah é Você agradece Pessoal da Tio Paypal Vai Não cai o baileiro Caraca E eu tinha pensado Numa outra Pra Pra zoar o Jung Mas eu acabei esquecendo Depois quando eu lembrar Eu peço pra você Fazer um anúncio Tá bom Mas o do Jung Passeios Foi muito legal Muito obrigado Gente O Sid O Robson Mandou ali pra mim Até agora A gente recebeu 120 reais Nessa live É 120 reais De receita Eu fico feliz por isso A galera tá falando Beteguinha Deixa o mocinho De vermelho falar Fala Beteguinha Tô falando O Chico A galera que ouviu sua voz Caramba É a galera não tá acostumada Porque é bonitão Ele né Ele é Só vai Não Mas é porque Aqui É o xeré Que o burro do xeré Entendeu Rapaziada É o seguinte Vou explicar Pra vocês que estão chegando agora A dupla aqui Funciona o seguinte O Betegu é o cara É o rosto bonito Isso É o neurônio Mediano O músculo Da equipe E é o cara Que assim Eu sou tipo O levantador do vôlei Eu levanto a bola Pra ele só fazer o ponto Então sou eu que preparo Por exemplo O Jung tava todo nervoso No comer da live Agora tá aqui solto Não tá tremendo mais Então sou eu que faço Essa quebra da quarta parede É Igual no teatro Entendeu E o Beteguinho Ele vem pra falar As coisas mais sucintas Isso É eu tô falando É Então tipo assim Se você não tá acostumado Assim É normal pessoal Deixa o cara de vermelho falar Olha ele tá falando Em cima de mim É normal Eu não me sinto ofendido Por isso E eu vou falar pra você É isso que faz o Carmafio Ser o Carmafio Isso Porque a gente não tem briga de ego Não Oxi O dia que eu não tô Ele tá O dia que ele não tá Só tá eu Então é Isso Você tem pessoa que você confia Não tem? Com certeza A gente não se confia no outro Mas fala um pouquinho Beteguinha vai Então ó A Lara e Kemi Ah tão falando Que seu microfone tá baixo Ah então é isso Então aumentou um pouquinho Então é isso Pô Cid Aumentou? Você aumentou? Você tá de trollagem Com o Betegu Ah eu já não falo De ser abaixo Meu microfone É porra Você quer sentar No lugar do cara Você senta aqui No meu colo Pô É fácil Obrigado pessoal Mano A Lara e Kemi Ela foi dando de pouquinho Em pouquinho aqui Ela já deu uns 15 pau fácil Ela e a Amanda lá Linda Então vamos pra mais um shotzinho E você O Jum O Rui Quantos que você já foi aqui? Dois, quatro, seis Eu tomei dois ali É então eu tomei quatro Eu tomei farmácia É Só pega Só vai Eu vou escolher É a Perol Esse aqui que eu pego Esse aqui? E aí o Carlos Tchuk Ele tá esperando A resposta Pra manter o seu pau Ô Jum Manda medir aqui Vamos ali Peraí Gente Não dá pra saber Que mole é uma coisa Dura a outra Não Isso aí Sim Melhor a resposta Assim Gostou? Vai lá no Unifans Barra Jum Gostou? Vai na Next Chega no Jum E fala Mostra o seu pau Só pega Pega Vai na Next Pega Fala assim Ele mede Quero te mamar Tem que chegar assim Ô Jum Quero te mamar Quantas gramas de saco Jum Quantas gramas Dá aquela palpada 350 gramas Mais do que o Kinder Bueno Que eu comprei na Pásco É bem mais surpresa Do que eu imaginei Tá certo E se você gostar De Meio Amar Também tem ao leite Valeu Amandinha Tamo junto Tem que ter muito pau Mano galera Vocês são fera Valeu mesmo Valeu Jum Pra trazer essa galera Maravilhosa Obrigado Diogo eu tenho uma curiosidade Boa assim mesmo Qual que é o grande O grande impacto cultural Que você teve ao chegar no Brasil Coreia Brasil Ou Canadá Brasil Qual o grande impacto cultural Que você vê de diferente No Brasil Desses outros países Que você já viveu Apego mesmo Brasileiro não tem filtro Tá ligado Lá fora Você é ensinado Desde criança Ah tem esse filtro É É É estranho Pra um brasileiro Tentar entender Esse negócio de filtro E de falar assim Você tá falando com dois caras aqui Que não tem filtro nenhum Você tromba E fala assim Bom dia Isso aí é bizarro Lá fora Lá fora não tem isso Com certeza Com certeza É bizarro Se trombou Você só olha Se o cara não quer provocar Se não quer te provocar Sai andando E acabou Foi sem querer Não tem um desculpa Nada Nada Na questão de agradecimento Eu acho que na O brasileiro Tem muito tipo assim Vai falar Obrigado Deus abençoe Eu acho que uma parte Lá da Índia Também deve ter Mas os outros países Não tem essa É porque Muito engraçado Se você falou tudo isso Já é Porrento Já falou Falou demais Talk too much É Falou demais É Mas é Sucinto mais Talk too much Gostei Gostei Vê como é demais Seu polígula Tem que também Esbarrou Sabe que não foi querendo Você nem olha Você só faz assim E sai andando É Tá ligado Foi um acidente Ponto Tá ligado Então Eu acho até bizarro Só acontece no Brasil É Eu chego E pergunto Ah oi tudo bem Ela fala assim Tudo E acabou A pessoa querendo me procurar Assim Oi bom dia E só Literalmente É só Tá ligado Mas uma coisa na Coreia É a seguinte Se deu bom dia Eu quero saber Por que você me deu bom dia É isso que começa Então tipo assim A pessoa fala assim Chega no Whats E fala assim Bom dia Eu não entendo Por que você Você me deu bom dia Eu quero saber por que Sim Eu não quero saber Porra do bom dia É isso que acontece Então é cultural isso Caraca Então tipo Você dá bom dia Você dá bom dia assim Pai, mãe, parente, família Aí espera Aí espera Bom dia Aí outra Tudo bem Tudo bem E vai Ah Então tipo assim Passou sete dias pra mim Pra mim é sete dias esses aí Tá ligado É, não vai a lugar nenhum Tipo na Coreia Se você quer puxar o assunto com alguém Você fala Oi bom dia Tudo bem O senhor já comprou pão hoje Por exemplo Aí tem um porquê Eu falei bom dia É, basicamente isso Eu já chego assim Por que comprou pão Bom dia É o oposto Que a Coreia é parecida com Curitiba Curitibano é meio secão mesmo O Curitibano Assim Ele não tem tanta propriedade Mas eu comi tanto Bafo de onça Que eles falam Que é o prato principal deles Puta, carne Achei que ele ia falar Que comi tanta Curitibana Sonho 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 Ah lá, pra você que é de Curitiba Diogo tá na pista Tá na pista E Aí Lá em Curitiba é isso É Direto Né, também Eu O pessoal fala Muito mal Todo brasileiro fala muito mal De Curitibano Por ser seca Por ser branca Esse negócio de educação Também O brasileiro fala muito mal De Curitibano E de Quente Floripa também Cara, eu defendo Eu particularmente Eu defendo Porque Você foi criado nisso, né? Não é nem Eu também não ajudo muito Mas assim O Curitibano É o jeito dele É o jeito dele, cara Eu não sinto maldade Isso que é parte mais importante Mas é que tipo assim O Brasil Esse negócio é grande Mas cada Cada estado É como se fosse um país Cada Cada estado Tem uma cultura diferente Aqui em São Paulo A gente é Mais comunicação No Rio de Janeiro também Mineiro também Depende da região Parece que você vai descendo Mais pro sul O pessoal vai ficando mais seco Mas é por causa da Não É por causa da colonização Também Os europeus são secos também Isso É porque são descendentes de alemães Ali na Europa Aqui ali na Europa Ali no sul A gente tem Descendentes de alemão Descendentes de polonês Sueco Agora aqui na região mais sul Isso aqui é italiano Aqui o cara É, mano Italiano e português Eu sou descendente italiano Eu também O seu nome é Bueno Você é o Betegra Então fala muito com a mão Entendeu? A gente Você pode perceber Que não fica assim Mano Mano Deve um superchat Mas a galera falou assim A gente falou dele Comer curitibana Aí o Carlos O Carlos Chico falou Deve ter comido também Claro Boss Se você ganhar Cinco Ó, pergunta pra você John Tem que tomar um shot Do laranja aqui Tá? Porque a pergunta Tem que ver com laranja Ó lá Boss Se você ganhar Cinco laranjas Você vende quatro pra mim? Ai caralho Ou ela Que vende quatro pra você É a Lariquem É a Lariquem Eu não entendi Ó, vamos lá Vou ler de novo Tem, tem Duplo sentido Vamos lá De novo Eu te ajudei Ó, boss Se você ganhar Cinco laranjas Você vende quatro pra mim? Vende quatro Então eu ganho um Ó, o povo brasileiro Tem essa mania De colocar Duplo sentido Duplo sentido Então, o que ela falou? Vende quatro Vem Vem De quatro Posição sexual Ah, vai tomar no Eu te ajudei Eu falei isso Então Vai tomar no cu Lari A Sara mandou Boss A Soju Tá em peso aqui Amamos você E temos muito orgulho De todos os seus passos Mensagens Da Sojung Ó Ah, obrigado Saludio O irmão do Tiago também Que ele é Trabalha Faz alguns bicos De antena Ele falou que se ele te der Uma Ele tem uma empresa de antena Se ele pode te dar Uma antena montada Uma montada Ó, vou ler aqui pra você Ó Djung Eu tenho uma empresa de antena Posso te dar uma montada? Matou no cu Vamos lá Vamos lá Nós vai te treinar Pra você não passar mais por isso Ó, presta atenção Djung Eu tenho uma empresa Que vende ralo E eu preciso expor meus ralos Pra vender Posso expor ralo lá atrás de você? Mas o que é ralo? Ralo de pia Ralo Entendeu? Tem que tomar Brasileiro é foda Ralo Ralo é o que vai no chão Onde escorre água Aquilo é o ralo Esgoto É Mas o que tem antes É o ralo É o ralo Então o cara fala assim Posso expor ralo atrás de você? Expor ralo Tá vendo? Ó Djung Pior que eu tô Tô ficando ligeiro Mais bêbado ainda Isso é bom Isso é legal É igual do churrasco A gente vai fazer um churrasco Será que um quilo de É Ô Djung O vovô Estamos te treinando Eu comprei um quilo de linguiça Seu cozinho É meu? É Em um quilo de linguiça Dá pra vinte comer? Um quilo de linguiça É É seu? Um quilo de linguiça Dá pra vinte comer? Vinte Vinte Comer Ó Caralho Nossa Muito legal A língua portuguesa É Eu nunca ouvi isso aí Na minha vida Mano Caralho Tem que tomar muito cuidado A língua portuguesa Vinte linguiça Te comer Caralho Que da hora Isso é muito da hora Eu nunca imaginei isso Um quilo de linguiça Dá pra vinte Vinte A palavra vinte Comer Vinte pessoas Você pensa Isso Só que se você levar No duplo sentido É vinte comer Então Exatamente Entendeu? Eu calculei já Esse negócio A Sarah falou assim Meninos Venham para a Pijama e Parry Quero muito uma foto oficial Com vocês Já estão aí Então manda Sarah Faz o seguinte Espera a live acabar Mas faz mesmo Porque a gente fala Para a galera A galera não faz Vai lá no nosso Instagram No CarmaFillCast Que é eu e o Betega Que cuida O Paulo é nosso produtor Mas ele só faz a gente Quem cuida do Instagram Ainda somos nós dois Então vai lá Manda mensagem Manda mensagem No nosso particular Arroba Atibueno Underline Arroba Rafael Betega Isso Tá com PH Manda lá Manda um convitinho Para a gente lá Que a gente vai fazer questão De não medir esforços Para ir Valeu Valeu Sarinha O Carlos Chico falou Manda um beijo especial Do Defante Goiano Para ele Ansioso para ir no evento Sábado e domingo Então manda um beijo Para o Defante Goiano Beijo Ô Tim É nóis A gente se vê Se a gente está falando Desse negócio aí De ir Vamos jogar uma coisa Para o universo Porque vai que está certo Daqui dois anos Nós dois vai estar Na Coreia do Sul E Eu achei muito Longe isso aí Vamos estar aqui A seis meses Comigo Comigo Seis meses Mas tem que ter dinheiro Não perguntei Que se foda Quanto é uma passagem Daqui para a Coreia Quanto é uma passagem Daqui para a Coreia Mano Olha que interessante Para brasileiro A passagem mais caro Para brasileiro É Para a Coreia É porque ele Literalmente Geograficamente É 180 graus É o lugar mais longe Para um brasileiro ir É a Coreia Não é nem Japão Porque Japão Demora 23 a 22 horas Mas para a Coreia Demora 26 a 27 Demora mais que a Austrália até Com certeza A Austrália aqui do lado Então peraí Se você sair agora Vamos lá Agora são Se você sair agora Você vai chegar Tipo assim Dois dias para frente Um dia e meio Para frente Por exemplo E lá é igual o Japão Se aqui é 9 horas Lá é 9 horas da manhã O fuso horário é diferente O Japão é interessante É que você está achando isso Mas assim É 10 horas de fuso Então se você falar Agora é 10 horas Lá é 8 8 Na Coreia 10 para 10 É literalmente 180 graus Caralho Hoje eu vi esse negócio Porque agora mudou a lei Porque antes Você nascia Você já tinha um ano Sim Agora mudou a lei Agora vocês estão igual nós Vou tentar explicar Você perdeu um ano então Porque você tinha 35 E tem 34 agora É por isso que eu estou no Brasil Eu achei que ele estava contando Com a idade de lá É diferente Era assim Até ano passado Tipo você nasceu Você já tinha um ano Vou tentar explicar Na Coreia Não existe zero Então quando você está Na barriga da sua mãe Já começa a contar a tua vida Até 9 meses Aqui a média Que o pessoal entende 9 meses Em tese Seria 0.9 Sim Então você nasce Passar 100 dias Que vai dar um ano Você comemora 100 dias De nascimento Aí você faz um ano Ah tá Entendi Entendeu É que a pessoa acha Puxa aqui Ah é zero Então você nasce Com um ano de idade Porque zero Não conta com o maior número Não é isso Ah tá Você nasceu Ele te considera Assim Se você nascer Normalmente né Ele te considera já Com 9 meses 9 meses 9 vezes 8 Depois mais 100 dias Dá um ano Exato A criança aqui no Brasil Com 3 meses Lá na Coreia Faz um ano Exato É isso aí Ó A Lari A Lari Fala assim Jung Você gosta de maionese Ou profere Ketchup Entendeu o trocadilho Com ketchup Ou não Você entrega O Ketchup Ah mas Mas eu gosto De maionese Eu gosto de maionese Gente Ó A 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 Bêbado Não mano A gente tá Começando a ficar Meio alegre já Mas a gente tá Falando Mas estão pedindo Pra você beber mais Bebe mais Não 8 Já foi 10 Não Tem que mandar Ah não Mandaram mais 3 Superchat Pode pegar mais um Então pode pegar mais um Deixa eu pegar mais um também Pera aí Ah já perdeu Até as contas De Superchat Não Eu tô contando ainda Pera aí Pessoal Que tá aí Desde o começo Fala pra nós aí Quanto Superchat tem Eu já perdi a conta Aqui tem a conta Ali é Quanto que o Thiago tomou Eu tomei 6 E o Jung Tem 6 na mesa Mais uma farmácia 7 Então tá certo Tá certo então Tá certo é Nunca tinha ouvido Essa explicação Dos 100 dias Valeu Jung Valeu Tamo junto Aqui é cultura também Carmafia é cultura A gente não é só Um programa marromeno E tirando que eu tô tomando A gente não é só Um corpinho não Eu só ia pedir um favor Isso aqui É o coração Aqui ó Ah é verdade Tem isso Mas que caralho mano Que dedo feio O que tá valendo É isso aí Vai ter que É assim né Pelo menos hoje Caraca mano Você reclamou do modelo dele Que parece um pinto torto Pois é É sem manja de pinto né Então Eu pensei mais de um segundo Tá valendo já Eita Mas isso aqui Caralho Isso aqui é genérico Nada Já virou uma coisa genélica É já tem até um emoji Para o celular disso E lá eles usam o Whatsapp Você acha legal Não Cacau e WeChat 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 e Reina lá WeChat Ele é usado no Na China Taiwan Aqui teve uma época Em 2013 Na Coreia e Japão Que a gente usa Depois não usa mais Eu tô perguntando Se tem algum spoiler Para a KXP Falou que você já bebeu Já pode dar spoiler É muito filha da puta Todo mundo só queria Me ver bêbado Só pra isso Isso é Pessoal tá Amanhã 9 horas da manhã Bora Aí amanhã 9 horas tem spoiler Ó Você falou que vai de maionese Amanhã 9 horas da manhã Não Isso aí é o suficiente Não fala mais nada Isso aí dá beijo Ó Fala assim ó Já que você gosta de maionese Vamos fantasiar de maionese Na tua festa Pra ver se você come Amanhã 9 horas Oi? Puta que vario Ó tio Eu tenho um desafio aqui Pro chat aqui Vai fala Se o chat mandar mais Um super chat aí Fala pra Marie Fazer um drink com Doritos Drink com Doritos É Marie dá pra fazer? Topo desafio? Topo desafio Então ó Galera Vamos lá Agora são Ó Agora são 9h21 Tá São 9h21 agora Até as 9h30 Se alguém mandar um próximo Super chat A Marie Que é a nossa bartender Vai fazer um drink com Doritos Pra mim E pro drink bebê Só vai mano É pra finalizar Eu gostei muito dela Eu quero ver ela na honesta Por favor Olha lá Olha lá Você vai viajar o Brasil agora Você vai viajar o Brasil Eita Chat de 10h90 Peraí Cidi vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Que agora você merece ter Aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Dá uma agachadinha Que você sabe pra pegar você Tá Aqui na praia Tem até o nome do drink Então ó Esse aqui é o É o Dory Drinks Dory Drinks Dory Drinks É o Robson Gabriel Que do uso é real Ele é o nosso técnico de som Aqui no estúdio Nossa cidade Tá Então Mano Gente boa demais Salvou Não rolê Então Vai fazer o drink De Doritos Pra nós Valeu Robson Tamo junto Tá Então Pronto Dory Drinks Eita porra Vamos gente Mas só porque enviaram Não quer dizer que vocês não precisam enviar mais Pode enviar viu Eita mais um Jung Eu, Drica Mel e Gleice Estamos com você Andréia Aparecida Valente Adriele Adriele Aparecida Valente Eu Obrigado Adrica Mel e a Gleice Então Meninas um beijo E Jung Olha pra aquela Quando ele fala uma palavra Sensual Pras meninas ali Corta aqui Nossa Vai 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 Jung Vai Jung Momento coach Motivacional Uma fase de motivação Nude Na promoção Não É o seguinte Eu gosto muito Das Das três Que me mandou Eu conheço quem são É Curitibana É Eu pergunto se você quer dormir no estúdio hoje Ô Jung Você tá meio Perfeito Cochoado né Cochoado Você tem quanto de altura Jung 1 metro e 88 Lá na Coreia Medido por metro também Ou por outra Unidade de medida É metro É metro Centímetro e milímetro É básicos É Int É só nos Estados Unidos Ah int é só nos Estados Unidos Lá é Milímetros Centímetros Ah boa Então pra galera que tem Tava curioso também Já sabendo 1 metro e A Doramei falou Coreano Raiz Bêbado Coreano Raiz Eu não entendi essa parte de bêbado Raiz Tô de carro sim Vígula Entendi Ô Jung Você A galera já chama você de chinês Chama você de japonês Ou tipo Você acha que o brasileiro já consegue identificar o que é um coreano Ô Vini Sou eu que tô dirigindo Um chinês E um japonês Você sabe A galera já Já consegue hoje em dia saber que você não é É óbvio A gente sabe Mas que você não é o japonês Que você não é o chinês A galera já tem essa noção Eu agradeço muito Porque Diferenciar isso É Basicamente diferenciar Argentino pro Boliviano Pra Venezuela Venezueliano Então Eu acredito que é bem difícil Só que A galera já tá sabendo Já Ele já sabe Isso que você falou Esse exemplo que você deu é muito próximo É boliviano É do lado Venezuelano Porque a galera confunde Olha isso Com Doritos E Marie Falaram outra coisa Acabaram de dar mais um superchat com cinco contos E falaram assim Marie Eu não tô mais Dá a bebida Dá a bebida na boquinha do boss Tá então o drink do Doritos Dá pra mim Que ele falou que não bebe E você vai dar uma bebida na boquinha Dele Tá bom Eu achei estranho O que que tem aqui Vai Fala aqui pra galera Isso aqui pode beber Só vira Nossa Eu vou fazer o comentário depois É o uísque Eu vou fazer o comentário depois Vamos ver Se não Já vai vomitar Mano Bem pouco sal É bem pouco Você sente bastante uísque Mas é um uísque que tá mais fraco Você mistura com o que? Fala aqui Fala aqui Drinque com Doritos É a primeira vez que eu faço Tem uísque Suco de limão Energético E o Doritos Amassadinho É o É o Que legal Vai ser o drink da balada do Jung Não galera Você quer Ó É papo reto Isso aqui eu não falei até agora Mas eu tenho a BB Que é a Associação Brasileira de Bartenders Ah que da hora Eu tenho esse certificado É velho É Mas eu tenho Que da hora velho É Então é o seguinte Se você Manda muito Sempre bem vindo pra mim Aí Tá vendo E Não tem como Não tem como Não tem como não gostar dessa menina Ela é foda Ela é foda É perfeita demais Cara Que isso Ó o Ti Isso Drinquei na boca dele Bom galera Vou falar Vou fazer assim Não é ruim Tá parecendo um gorfo de BB É Sim A aparência não é boa Parece que você Acabou de beber E vomitou na pivada E acabou de mijar E vomitou em cima O whisky tá bem tranquilo Tá bem suave Mas eu não vou beber mais Porque não é É Tipo A gente não tem A gente tem A gente tem aqui Vodka Gin E whisky E um Mano é o que tem Tá ligado A gente tem um Obrigado pessoal da deck do bigode Mas então assim Eu não vou tomar mais Porque eu não quero passar mal Tá bom Eu tenho uma filha Pra pilotar em casa Então Tá mas valeu Corta pro Joong Drink na boquinha Do Jones Bartender Vai Olha lá Um corte pra você No Instagram Uma risinha É isso Caralho Olha que delícia Ó Nossa velho Mano eu acho que ele foi O convidado que mais bebeu O Joong E eu posso falar pra você Eu acho que assim É Temos poucos convidados Que a gente não quer Que a live acaba Ele é uma dessas Mano é E aí assim Eu vou falar Obrigado Não é Mas é normal Tipo Já estamos com uma hora e pouco Manda voltar Manda tomar no cu Manda tomar no cu E voltar Quero essa bebida Na next Então Ó Galera A gente quer agradecer muito A gente não tá acabando a live Mas assim A gente tem passado Por momentos bem Peculiares Na nossa vida E ter Peculiares E ter o Joong Hoje aqui Que é É a primeira presença Internacional do Carmafil A gente achou Que o diálogo Ia ser tipo ruim Porque Na hora que o Paulo Falou que ele não falava Bem português Eu falei Fudeu Mas ele trolou nós No começo Filha da puta Ele fala melhor Que muita gente Então A gente quer agradecer Tá Todo mundo que veio Fica até o final Mais uma vez Deixa o seu like Compartilha no grupo Ah meu amigo Não consigo entrar agora Mano a live fica salva Ela fica no canal Ajuda muito Vocês não sabem O quanto vocês ajudaram A gente hoje É assim É foda Ver o quanto A cultura coreana Tá inserida Marrizinha tá indo embora Então valeu demais Pode deixar Que a gente não vai deixar O Joong desamparado O Joong vai voltar pra casa Ele vai estar com vocês Na next Paulinho está aqui Não vamos aproveitar Que não vão estar nessa next Porque já é sábado agora Sábado agora É Então Tá bem vindo Já falei Não vamos prometer Porém Nós vamos manter contato Com o Joong Através do Paulo Se a gente não conseguir Nessa next De São Paulo Que é esse sábado agora A gente vai tentar ir Numa próxima Daqui uns 45 Da depois de 45 dias A Nicole falou Se vocês ficarem 5 horas Uma hora Eu assisto tudo Joong Eu agradeço Você tem contato Com essa galera Óbvio Você que faz festa Sim Mas você sente Esse amor Que a galera tem Por você Tipo Quando você acorda E você fala Caralho Tem gente que gosta De mim pra porra Você tem essa Essa noção Ou essa ficha Ainda não caiu Pra você Se falar Se falar que caiu Puta É arrogância Eu acredito que Como eu falei É um mercado novo Não tem como Não tem como eu falar Que isso daqui É uma coisa rotineira É porque Não passa de um Dois anos Eu vim aqui Não é pra Meia dúzia De pessoas Eu gosto Pra Ditar alguma coisa Eu vim aqui Pra mostrar Tá ligado E Eu achei Eu adorei Vim aqui Tá ligado Foi fácil Você se soltou fácil Não é nem Eu não vim aqui Achando que aqui É Pior Não existe Não Sim Eu gostei muito É oposto Eu gostei muito daqui Pior que eu vi Muito Tiktok dele Desculpa Mas Esse cara É É meu Sem noção Eu já vi O stand up Dele aí Perdido Eu gostei pra caralho Dele Tá ligado Aí eu falei assim Puta cara Não tem nem cabelo É o burro do xereque Eu não vou mentir Eu gostei dele Valeu Chama ele pra animar Suas festas Pra caralho Esses caras são Esses caras tá aí Só vim Tá ligado É Tô à disposição Se você não vier É preconceito Eu vou mandar Tweetar Eu vou mandar Tweetar Na tweet é mó foda Nem eu controlo Nem minha equipe O Thiago pode ser o cara Que chama o pessoal No palco Mestre Mestre Tu é bonitão também Só vem caralho Ó Se você é bonito Só chegar pra um Sabe Na minha festa Prazer bonito Só vem cara Eu não ligo muito pra isso Não é isso Estão pedindo pra você mandar um beijo Pra Nini Jung Nini Cala a boca Não aguento mais você Não é joeira agora não Não é joeira não Exato É brincadeira dela não Mas Nini Acabou Ô galera O Jung tá falando Que me viu Se você jogar no meu nome Lá no O Apolise Conhece? Não Esse eu não conheço Ele tá falando Você mandar um beijo pra ele Beijo Apolini? Ai mano Eu tenho mó medo Tá assim A hashtag que tá subindo é Manda um beijo Pra Nini Nini Oi gente O que o Jung tá falando É que se você for no TikTok Ou se você for no YouTube Jogar meu nome Tem um stand up Que eu fiz na faculdade do Betega Lá no YouTube Ah sei lá Uns oito anos atrás Mais ou menos E eu tenho um TikTok Dois TikToks Eu tenho um TikTok meu Que eu não posto muita coisa Mas eu tenho um TikTok de velho Que eu acho que você também viu Que é o do Chico Ambrósio Que eu emito o velho Então eu sou Eu gosto Então é por isso que ele tá falando Então se você quiser me seguir lá Me siga Fica uma vontade Mas me siga no Instagram Me manda mensagem Eu e o Betega Não somos famosos gente A gente somos Não é famoso sim A gente somos é fora É famoso sim Nós somos sonhadores Eu gosto dele E quer chegar num âmbito Quero mais podcast Queremos estar na Coreia É Imagina a gente ir lá com o Jung E tu guia turístico Eu já falei Vou levar ele Pode levar mano Tu vai na Coreia comigo Se levar nós vai Nós vai pegar avião Nós vai fazer Vai ser o nosso guia turístico Nós vai fazer Vamos matar a última Vambora Vambora Tu vai pra Coreia comigo Então ó Matando a roleta aqui ó Vamos dar uma viradinha aqui Meu amigo Pra finalizar né Tia agora Meu amigo Jung Tamo chegando no final do programa Primeiramente assim Quero agradecer demais 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 A tua presença Prazer é meu Agradecer a toda a galera Que veio pelo Jung Mano Vocês são fodas Porra Sensacional O dia é que algum Filha da puta Olhar no rosto de vocês E falar que vocês não prestam Mano Vocês são fodas Vocês conseguiram neymar o dia de três pessoas Mano Eu e o Betegna tava meio pá Mas vocês são fodas Tá Então valeu Agradecer mesmo E Jung Lembra que eu falei que no começo Ainda tem as duas perguntas A minha começa E a do Betegna Então Betegna O microfone pra você agora é tudo Certo O microfone pra você agora é tudo Então você olha pra essa câmera aqui Você vai mandar beijo pra Nini, pra Jung, pra Ning, pra Nang Pra quem você quiser Periquito, papagaio, cachorro, pra amante Pra quem você quiser Manda um beijo Agradece o patrocinador Agradece a equipe E agora É com você Ah Só segue Pá no coto do mundo É sério Eu não ligo muito não É Pode Pode seguir aí Depois eu resolvo Só que eu vou falar pra você Ele vai autografar Só vai Vai autografar Eu vou Eu queria Então ó Vamos lá Galera A gente vai Tá no final da live Tem uma camiseta branca Pode pegar aí Pega aí O Jung vai autografar A gente autografa sem áudio Já já no final do programa Tá Então a gente vai agradecer o Betegna Agora a gente vai assinar Mas fiquem na live Que o Jung vai assinar E a gente quer que ele assine coreano Pra ficar legal Tá Aí a Sara Oliveira Mandou o último superchat E falou Obrigados Obrigado meninos Pelo podcast Nós que agradecemos A gente agradece Sara Obrigado Essa live hoje fez um dia Eu acho que foi uma chave No nosso dia Porque a gente tava meio desacreditadão Com os bagulhos acontecendo aqui na cidade E assim Sara Eu vou falar um bagulho pra você Assim como teve em outros programas O nosso programa é de terça e quinta-feira Às oito horas da noite Pode vir mais Pode vir Mano assim A gente sabe que não é a cultura Que vocês gostam Mas essa vibe Não é assim não Só vai Só vai Véio Essa vibe Ativa os sininhos Não tem essa Só vai Joga na geral pra nós Cid por favor Essa vibe que você tá vendo aqui De zoeira Às vezes não tem bebida Mas essa vibe de zoeira Essa vibe que tem o IBT Guinha Que a gente joga com o nosso É o que tem sempre É o que tem sempre Se você voltar e ver todas as entrevistas É sempre essa vibe Então eu quero agradecer Então eu quero agradecer muito A Sara A Nicole A minha cunhada Kis O Tinoco A Amanda O Paulo A Letícia A minha esposa Letícia A Thaís O Carlos A Liv Mano todo mundo O meu irmão Todo mundo que passou As meninas O pessoal da Soju Do Jong A Amanda Chaves O Apologize Mano todo mundo que passou A Júlia Véio assim A gente agradece muito Porque vocês Vocês Salvarem e animaram O nosso dia Certo Beteguinha A Lara Keane A Sara Oliveira Então todo mundo Então Joong Mais uma vez Eu vou apertar a sua mão Porque você é um cara foda Tá Como é que fala obrigado Em coreano Oi Como é que fala obrigado Como é que é Com a sim Com a sim Então vamos lá Vamos lá Como é assim que dá Então gente Muito obrigado Beteguinha Corta pra mim Gente obrigado Beijo e corta sim Desceu pausudo Gostoso Nossa Calma calminho Fique calma Carma viru já vem vindo Vamos balançar Não tem como recusar Nessa batida Não podemos parar Calma calminho Fique calma Carma viru já vem vindo Calma calminho Fique calma Carma viru já vem vindo Vamos balançar Não tem como recusar Nessa batida Não podemos parar Calma calminho Fique calma Carma viru já vem vindo Vamos balançar Não tem como recusar Nessa batida Não podemos parar Calma calminho Fique calma Carma viru já vem vindo Vamos balançar Não tem como recusar Nessa batida Não tem como recusar Nessa batida Nessa batida Não podemos parar vamos albums na, não tem como recusar nessa batida no poder mostrar calma calminho fique e calma a cá não adivin hemos balanced not delir como rezar nessa batida não podemos parar calma calminho fique e calma a cá não adivin já vem vindo vamos balanceão e foram refletos a nessa batida não podemos parar Calma, calminho, fique calma, que o Magrinho já vem vindo